Nesse vídeo venho falar para vocês a respeito de um cartão de crédito que está com altíssima taxa de aprovação E além do mais com aprovação na hora, tá bom galera? Então se você tem interesse, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Se Vira CX E hoje vou falar a respeito do cartão de crédito Renner, que está com taxa de aprovação muito alta e a liberação do limite na hora, tá bom? Então se você tem interesse, já aproveita para deixar aqui abaixo seu like, se inscrever em nosso canal e estar ativando as notificações para não perder nenhuma novidade E o link do aplicativo Renner vai estar na descrição desse vídeo, para assim que terminar você baixar e fazer todo o passo a passo Primeiramente, após baixar o aplicativo da loja Renner, você vai fazer todo o cadastro, tá galera? Todo o passo a passo aí, e o aplicativo é bem intuitivo, tá bom? Então você pode estar seguindo todo o passo a passo, que você vai estar conseguindo finalizar todo o cadastro E assim que seu cartão for aprovado, você já pode estar solicitando a via do cartão virtual para estar fazendo suas compras nas lojas Renner Lembrando que na primeira compra, você ganha 10% de desconto, tá bom? Outro detalhe aqui pessoal, é quando você é aprovado nesse cartão da loja Renner, ele não é um cartão de início bandeirado, ok? Primeiramente você vai movimentar no período de 90 dias, e após fazer o pagamento das 3 primeiras faturas em dia Você pode estar solicitando o upgrade para o cartão bandeirado, que é o meu cartão Visa Esse que você está vendo aí na tela, ok? Então primeiramente você deve fazer essas movimentações, comprando aí na loja, se estiver na sua cidade Ou através do site, tá bom? E logo após você pagar essas 3 faturas, você além de solicitar o upgrade para o cartão com a bandeira Visa Você pode também estar solicitando um aumento de limite Então pessoal, como vocês sabem, essa semana é a semana que antecede o dia das mães E muitas lojas aproveitaram o momento para estar liberando o cartão de crédito para várias pessoas Nesse exemplo aqui, a loja Renner, como eu falei, está com a taxa de aprovação altíssima no seu cartão da loja, ok? Então se você tiver interesse em estar solicitando esse cartão da loja Renner Vou deixar aqui na descrição o link do aplicativo para você baixar e fazer todo o passo a passo, tá bom? Lembrando que se você for aprovado, o limite é disponível na hora Bom pessoal, e para mostrar a vocês que realmente a loja Renner está liberando o cartão para muita gente Com limite inicial razoável, estou aqui com o print de tela, tá? Ontem fiz a solicitação desse cartão e em menos de 10 minutos já recebi o retorno com o valor do limite disponível Como vocês podem ver aí no print, o valor inicial foi de 2.400 reais Um valor razoável, né? Para limite inicial Então galera, aproveite essa semana de dia das mães e solicite seu cartão Renner através do link na descrição desse vídeo Lá você vai fazer todo o procedimento e logo em seguida se você for aprovado O limite já fica disponível na hora, tá galera? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo Can't move on till I let go Tchau 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 Tchau